Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zanatta, eu sou o diretor-presidente da Fábrica dos Milionários. Nossa empresa está revolucionando o Brasil. Com um único pagamento, sem mensalidades alguma, tu terá todos os meses dinheiro na tua conta bancária. Mas como isso é possível? Muito simples. Ao participar da Fábrica dos Milionários, tu se torna sócio da empresa. E todos os meses, uma parte do lucro vai diretamente para a tua conta corrente. Mas isso é legal? 100% legal. Somos uma empresa constituída, matriz sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com CNPJ, que é o número de registro na Receita Federal, que nos autoriza a atuarmos em todo o território nacional. Em qualquer parte do Brasil, podemos atuar de forma 100% legal. Ao fazer parte da Fábrica dos Milionários, além de ganhar muito dinheiro todos os meses, receberá o mais moderno escritório virtual do mundo. Deixa eu mostrar aqui. Nele está contido o treinamento para as 10 formas de ganhar dinheiro na empresa. Acompanhamento online, on time, 24 horas, de tudo o que está acontecendo e quanto dinheiro tu tem a receber. Também ganhará um site igual a este que está acessando, porém com o teu nome. Também possuímos o blog da Fábrica dos Milionários, que é diariamente atualizado e semanalmente temos um programa onde iremos responder todas as tuas dúvidas. Sempre que tiver qualquer dúvida, nos envie um e-mail para suporte.com.br Nossa equipe trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Todas as tuas perguntas serão rapidamente respondidas. Aqui todos se ajudam, para todos ganharem muito dinheiro. Não existe concorrência, pois o trabalho de todos resultará no lucro da empresa. E este lucro será dividido entre todos os sócios. Quanto mais lucros, mais todos nós ganharemos. Leia atentamente todo o site e descubra como ganhar 468 mil reais todos os anos. Isto mesmo, 468 mil, 720 reais todos os anos. Conheça todas as 10 formas de ganhar dinheiro agora. Se cadastre agora mesmo, pois em breve todos estarão fazendo parte da Fábrica dos Milionários. A empresa que está revolucionando o Brasil. Fábrica dos Milionários, vem ser feliz, vem viver na excelência.